Fala galera, beleza? Rubão aqui com mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Então já se inscreve no canal Dicas de Garage. Ficou eu que ficou feinha aqui, né? Ficou feietas. Tá melhorando, tá melhorando, tá ficando bonitinha. Já fiz bastante coisa aí. Quem acompanha o canal já viu já. Agora, o que vai vir agora aqui, ó. Coloquei a rodinha. Rodaram 15. Esse modelo é do Yaris, né? Eu tô querendo colocar uma roda 17, mas é... Por enquanto, achei essa aí. Ficou legal. Vou deixar um take pra vocês verem. E já viram aí, né? Que vai vir agora, né? Então galera, vai ter bastante coisa legal nesse carro aí. Vou fazer a suspensão preparada. Colocar uma roda 17 e fazer uma preparação na suspensão. Não vai ficar muito baixo. Mas vai ficar um... Lógico, que normalmente quem tem Etios, é um carro mais de correria. É pra trabalho. Não é um carro pra ficar rebaixando. Mas eu quero fazer um projetinho legal ali. Bastante coisa pra fazer ainda aqui. E acompanha aí no canal, então. Eu vou deixar um take pra vocês aí, que eu coloquei a roda ontem. Dei uma filmada rapidinho lá na hora de trocar. Só mostrar pra vocês aí. Acompanha aí. E aí, né? A rodinha aí ficou legal. O carro ficou... Deu uma diferença. A roda que tava original dele, eu vendi pra um amigo. Peguei a dele de ferro. E sobrou as de ferro aqui em casa. Vou deixar guardado aqui. Tô com uma aro 14. Pirelli. 4 milho Pirelli, zerinho. Tá guardadinho ali. Essa aqui eu peguei um preço legal. Peguei lá no Marcel Rodas. Aro 15. Peneus do Unlop. O rapaz tirou. Ele tinha um Yaris, né? Ele tirou. Colocou uma outra roda lá, uma esportiva. E tirou a original. Aí eu acabei pegando lá. Ficou legal. Casou com o Etios. Eu achei que ficou bem legal. Só o problema desse Etios é esse aqui, né? A suspensão dele. Olha o espaço que tem aqui, ó. Muito grande, então. Bora agora colocar as moldes esportivas. Eu não vou instalar a moldes. Por quê? Por quê? A traseira é fácil instalar. A frente é mais complicada. Eu não tenho as ferramentas pra fazer aqui. Eu vou levar lá no Marcel Rodas. Até porque... Eu vou colocar isso aqui também. Isso aqui é uma válvula Metal Horse. Válvula do pneu. Eu gosto de colocar em todos os carros meus. Pra não ter problema. Vendo isso aqui, ó. Isso aqui é de borracha. Ele mexe. Isso aqui, ele vai lá por dentro do pneu. Eu já mostrei no canal aqui pra vocês aqui. Quem não viu, acompanha o vídeo aí, ó. Eu vou deixar o card aqui. É bem fácil tá lá. Porém, tem que tirar o pneu. Afastar o pneu, né? Descolar o pneu. Então, como eu já vou tá fazendo, ó. Tudo lá. Eu vou balancear as rodas. Então, eu vou deixar lá pra eles fazerem pra mim. Colocar a válvulinha. Vai destacar aqui vermelhinho. Vai ficar bem legal. E as molas, como vocês viram aqui, ó. A traseira aqui é bem fácil. Tá lá, vendo? Essa aqui. Então, eu vou... Eu não vou conseguir filmar a instalação lá. Porque eu tô na correria. Eu vou acabar deixando o carro pra eles lá. Vou ver se eu consigo filmar alguma coisa só. Mas é... Vou mostrar o resultado final pra vocês aí. Então, galera. Colocar uma molinha esportiva no carro. Ver como vai ficar. E se ficar bom, eu nem mexo mais na suspensão. Mas eu acho que não vai baixar muito, não. Eu tô colocando. Até esqueci de falar pra vocês. Não mostrei lá, mas não falei. Essa é a JJ. JJ especiais. Eu só escolhi ela porque eu peguei bem barato. De uma amiga aí do grupo aí. Que tava vendendo. Ele usava num carro de sedã. Vou até postar uma foto dele aí. Eu tinha uma foto aí do carro dele. E... Postou no grupo pra vender lá. E eu acabei comprando. Paguei 300 reais. Mas o frete ficou... 400 e pouquinho. Que é de longe. É pesado, né? O frete fica caro. Eu sou aqui de Sorocaba, né? Votorantim, região de Sorocaba. Então... Acho que deve ir lá de Santa Catarina, se eu não me engano. Então eu tô pagando 400. No Mercado Livre tá em torno de 700. Essa é o modelo. Aí tem a Zayback, que é boa também. E a Redcoil. A Redcoil, eu dei uma pesquisada antes. Ela fica um... O carro não fica legal muito, não. Eu não sei. Não posso falar. É o que o pessoal fala aí. Até o cara, o rapaz Marcelo, que instalou um, a frente ficou muito erguida. Então aí fica ruim, né? Vamos ver agora o JJ, né? Na foto do cara que vendeu pra mim, o Mir, o nome dele, ficou perfeito o carrinho dele. Ficou baixo, ficou legal. Agora o meu, não sei como ficar. O meu é o hatch dele, é o Sedan. Mas eu acredito que vai ficar legal assim, galera. Então, acompanha aí. Se não ficar legal, vou preparar a suspensão. A roda 17, tô procurando uma roda legal ainda. Pra ver uma que encaixa aqui no Etch, que fique legal. Caralho. As molas tão batendo lá no porta-malas. E esteticamente, eu acredito que as molas esportivas vão ficar bem... Vai deixar o carro bem legal. Não vai fugir muito. Não vai ficar um chora-boy, né? Vai ficar um carrinho mais... Mais baixinho um pouco só. Beleza? Então, acompanha aí. Chegando lá no Marcel, já mostro pra vocês. Olha aí, galera. Chegando aqui no Marcel Rodas. Tem um pouquinho de roda aí, né? Deixar o... Deixar o feinho aqui. Vamos ver como vai ficar depois, né, galera? Roda que mais tem aí, né? Então, já escolhi minha roda por enquanto. Logo vem a 17, né? Então, vamos ver que... A 17 como vai ficar. Mas isso aí vai ficar só pra depois. Não vai ficar pra agora, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho